Música Ora viva, boa tarde caros telespectadores da TV Zimbo, a televisão número 1 de Angola. Está no ar mais uma edição do seu e nosso programa na quadra com as estrelas. Temos aqui hoje uma das maiores referências do basquetebol nacional e continental e que realmente dispensa a apresentação. Miguel Lutonda, como está? Estou bem, graças a Deus e quero já agradecer pelo convite e também passar a mensagem e dizer que este programa é novo e, portanto, vem retratar de tudo aquilo que nós fizemos em prol do basquetebol angolano. Por isso, estou feliz por estar cá na casa e, portanto, depois eu vou fazer referência à bola do basquete. Muito bem. Ok. Miguel Lutonda, quando começou efetivamente este seu interesse pela modalidade? Bem, praticamente o interesse começou em 1985, mas fui incentivado por um colega de escola chamado Vitor. Naquela fase, acredito que Deus também ilumina o homem e, portanto, ele insistia todos os dias que eu tinha que jogar basquetebol. Eu não tinha qualidade, não tinha o ABC do basquetebol e, portanto, de tanta insistência do meu colega, eu fui parar, vim parar no basquetebol e, portanto, comecei a minha carreira em 1985, no grupo desportivo da banca. Muito bem. Lutonda, este seu amigo Vitor, por sinal, também era um basquetebolista ou nem por isso? Nem por isso. Acredito, eu era amante do basquetebol e, como conhecia o coach Elvino Tatinhas, eu vi no dia em que o coach Tatinhas, então ela achou que eu podia praticar basquetebol. E, graças a ela, eu fui parar na banca. Deu tanta insistência dela. Porque houve uma fase na escola que eu chateei-me com o Vitor. Eu disse, Vitor, eu não sei jogar basquete. E ela disse, vai jogar, vai jogar. E, graças a Deus, hoje eu sou o general reconhecido a nível nacional de cabine do Cunen, graças ao Vitor. Muito bem. E quero agradecer. Muito bem. Em general, lembra-se efetivamente dos clubes que representou como jogador? É claro que sim. Comecei a minha carreira em 1985, no grupo desportivo da banca. Representei o grupo desportivo da Nocau. Representei o grupo desportivo do Aze. E, portanto, terminei a minha carreira no grupo desportivo 1º de agosto. Muito bem. Mas há aqui um pormenor. Lutonda. Sei que foi em 1985 para a banca. Mas há aqui, reza a história que o Lutonda, quando começou a jogar na banca, jogava com as senhoras. Eu estava a treinar com as senhoras em vez de treinar com os homens. Quantas leis a história? Bem, naturalmente que sim. Portanto, hoje como treinador, eu consigo notar que naquela fase os treinadores queriam o meu bem. Exatamente. E, portanto, quando eu vou para a banca, convidei um amigo meu, porque eu também não sabia jogar básquete, e convidei um amigo mais alto do que eu, que é o Paulito. Pronto. Como tinha vergonha, então convidei o Paulito e nós fomos para a banca. Foram os dois. Chegamos na banca, o treinador disse, Miguel e o Paulo, tomei a bola de básquete conforme eu fiz, né? Está aqui a bola de básquete. Mostra-me aquilo que vocês sabem fazer. Uma bola de básquete. Uma bola de básquete. E, portanto, nós pegamos na bola e os treinadores disseram, vocês os dois não têm jeito para básquete. Portanto, a única forma de vocês continuarem no básquete tem que trabalhar com o feminino. Com as meninas. Com as meninas, naturalmente. E o meu amigo de infância, que é o Paulo, olhou para aquele lado e disse, não, eu não vou treinar com as meninas. E aquilo que eu digo, Deus existe. O meu amigo desistiu e eu continuei a praticar com o feminino. Durante três, quatro meses. E houve uma fase, um período, que o treinador dos cadetes queria fazer cinco contra cinco. Isso havia nove atletas. E ele olhou para aquele lado e disse, Miguel, vem cá, vem fazer número. Não me esqueço dessa frase. Miguel, vem fazer número. Mais um. Mais um. Décimo atleta. E, portanto, também passo essa mensagem àqueles jovens que acham que não podem. Ou que não conseguem. Eu acho que o mais importante, quando nós sonhamos com algo, é continuar a trabalhar, a insistir. E, portanto, naquela fase, eu trabalhei com os cadetes. E o treinador notou que eu já tinha dado um passo em frente. Três meses depois. Naturalmente. E ele disse, a partir de hoje, tu trabalhas só com os masculinos. E eu comecei a minha carreira assim, sem vergonha. E o que o Tonda fez foi ter, efetivamente, aproveitado a oportunidade que lhe deu na altura. Claro que sim. E já falando nisto, quando representa a seleção de Angola pela primeira vez? Bem, a nível de senha, foi em 1997. Na altura eu tinha 27 anos de idade. 27 anos. Mas, nos escalões de formação, eu comecei a representar a seleção em 1990. Um afro-basket que só participaram duas equipas, Angola e Nigéria. E, claro que nos apuramos para o Mundial no Canadá. Fomos ao Canadá, participei. E naquela fase, pelas qualidades que eu apresentei no Mundial, uma universidade já queria ficar comigo naquela fase, em 1991. E, portanto, por causa do regime militar... Ah, por isso é que não ficou. Tudo que era envolvido naquela fase, eu não pude ir para a América. Porque era complicado naquela fase. E, portanto, tive que regressar e continuei a trabalhar. Fiz parte da seleção de... de sub-23, fomos à Espanha, em 1983. E, portanto, de 91 até 97, eu trabalhei sempre na pré-seleção de sênior, só que era afastado. E, portanto, é aquilo que eu digo, a minha vida foi feita de... lutas. Lutas. Foi sempre muito persistente. Nunca desistiu. Nunca desistiu. Porque até dizia-se na altura que isso... uma citação do malogrado, Zezia Cis, que a bola na mão do Lutonda era meio ponto. Era ponto ou falta. Diga-nos quem é o jogador que conseguia efetivamente contrariar isso e causava muitas dificuldades em termos defensivos e ofensivos. Bem, no escalão de formação, em princípio, Manuel Martins Maçunga, Carlos Almeida, porque não é porque eram os melhores defensores naquela fase. E, portanto, Zezia Cis dizia que a bola na mão do Miguel Lutonda era meio ponto, porque eu insistia muito na ação ofensiva e que, muitas das vezes, ou era falta ou era ponto. E sempre que sofresse uma falta e o lance livre eu conseguia converter dois pontos. Portanto, quero agradecer também, já agora, Zezia Cis por tudo o que fez pelo basquetebol angolano e pude beber muito d'água do Zezia Cis para me tornar hoje o Miguel Luton do general. Muito bem. Ok. General, sempre jogou na posição 2. Por que é que acabou indo para a posição 1? Porque era um jogador muito ofensivo, fazia muito bem aquela triangulação 2 e 3. por que é que acabou jogando como 1? Bem, vou agradecer duas pessoas. Vladimir Romero e nós chamávamos Cota Jabila, não asa. Vladimir Romero, por quê? porque ele sempre incentivou-me a jogar na posição 1. Porque naquela fase, na posição 2, jogava Vitor de Carvalho, Norato Tros. Que eram jogadores muito altos. Era um alto. Em relação ao Luton, não é? Mais de 1,90m. E, portanto, ele sempre achou que eu podia jogar na posição 1. E sempre incentivou-me porque eu jogava na Nocal. E o meu campeonato terminava mais cedo. Muitas das vezes, na Nocal, nunca ia aos playoffs. E terminava cedo e eu saía da Nocal para ir trabalhar no Pedro. Durante 2, 3 meses para ser convocado na seleção. e pude receber vídeos do professor Vladimir Romero que mostrava como é que o base tinha que trabalhar. E, portanto, do professor Romero eu tive que mudar de posição e comecei a jogar na posição de base. E quando me referi ao mais velho Jabila, ele dizia Miguel Lutona, não adianta tu marcares 50 pontos e o adversário marcar 51. Quem perde somos nós. Então, vamos jogar coletivamente para o grupo ou a equipa vencer. Porque era muito ofensivo. Porque era muito ofensivo. Marcava 40, 50 pontos num jogo. E muitas das vezes perdíamos o jogo. O jogo. Mas, refira agora que, mesmo assim, jogando na posição 1, não deixou de fazer muitos pontos. Lembra-me, o Colutona mesmo, jogando 1, fazia mais 30 pontos. Naturalmente. Começou a ter maior controle do jogo. Melhorava, efetivamente, o controle. orientava os colegas, mas, mesmo assim, tinha uma safra de pontos muito elevada, uma média. Maior controle e, muitas das vezes, decisão. Decisão. Porque, nós, ou pronto, naquela fase, tínhamos uma gíria, a bola queima. Bola na mão. A bola queima é, a bola queima é bola quente. É quem vai assumir a última jogada. E, portanto, toda a última jogada passava pelas minhas mãos. É o que tinha que definir como base ou penetrar ou assistir, por exemplo. Então, nesta fase é que eu conseguia, muitas das vezes, buscar falta e mais cesto. E lembra-se de uma final quente? Teve medo da bola quente? Naturalmente. A minha primeira seleção, em 97, como o mais novo da seleção, e em 99, porque em 99 nós jogamos em Angola, em casa. Em casa. E já como base principal. Naturalmente. Tudo fervia. E depois, eu tinha o meu sucessor, que é o swing, e, portanto, nós não queríamos perder, porque já tínhamos perdido em 97. Então, Cidadela Cheia. Na nossa casa. Na nossa casa. De Cabinho do Cuneno. E, portanto, são situações que nós vivemos de muita intensidade. Eu, por exemplo, hoje sou treinador. E quando eu der Petro, no meio de agosto, aqueles batucas já me fazem confusão. Porque eu já ouvi muitos batucas durante 30 anos. É muito batucas. e quer recordar 98, na sua estreia como reforço do primeiro de agosto em 98, perdeu 4 a 0 com o Pedro de Luanda. Naturalmente. E reforço. Reforço não foi reforço. Claro. O primeiro de agosto foi buscar três reforços no ASA. O ASA acabava de conquistar dois títulos consecutivos, 96 e 97. Lembra-me, saiu o Lutonda, saiu o Antônio Vitoriano, e o Afonso Silva. Três reforços. Isso no primeiro ano ainda com o professor Vitorino Cunha. Mesmo assim, levaram porrada. O Pedro, porrada. 4 a 0. Portanto, acho que aquilo foi uma fase de adaptação. E no ano seguinte, com José Carlos Guimarães e o próprio Nelson Sardinha, porrada novamente. O que aconteceu, doutor? Já diga-me lá. Aquilo que eu disse, acho que foi o investimento que o Pedro fez. Porque naquela fase Benjamin Romano, a vida América, Michael Jordan, enfim. São processos que nós temos que aceitar. Processos de evolução. O Pedro evoluiu e em função da evolução do Pedro, o Pemé de Agosto também adotou outro sistema. Na qual, em 2000, vencemos quase cinco, seis campeonatos seguidos. Sim. Também. Doutor, nós vamos começar a debater novamente sobre isso daqui a pouco. Pois é. De facto, essa conversa boa com Miguel Lutonda, o grande general e patrão da Cidadela. Vamos para um pequeno e curto intervalo e já voltamos. Muito obrigado. Estamos de volta. É a segunda parte do nosso programa. Para quem só agora nos está assistindo, é aqui a boa conversa com Miguel Lutonda, o grande general e patrão da Cidadela. Lutonda, falávamos há pouco sobre a integração no primeiro de agosto que infelizmente aconteceu com muitas derrotas do Pedro de Luanda. Foram dois campeonatos perdidos, consecutivos. Diga-nos, Lutonda, qual foi o pior momento da sua carreira? Bem, como atleta, como desportista, eu falo de derrotas e falando de derrotas, eu acho que no desporto é algo natural porque temos que dar mérito também aos outros que trabalham, certo? E é doloroso, as derrotas, mas temos que muitas das vezes acreditar que os outros também trabalham. E ao longo da minha carreira, algo que mais deixou-me triste foi uma passagem que eu tive com o árbitro, Horácio Macedo. Horácio Macedo. Pronto, foi uma má decisão minha e peço desculpas todos os dias até o último dia da minha vida. E, portanto, são coisas que acontecem. Conforme falou em derrotas, eu também estou no campo para ganhar. E, pronto, foi uma ação que eu não concordei naquela fase e tomei uma decisão errada. Agora, passo essa mensagem aos mais novos que aquilo que aconteceu comigo não gostaria que acontecessem com vocês porque mancha o nosso basquete, mancha o nome de quem tomar essa ação. E, portanto, como general sinto-me triste por causa dessa reação que tive com Horácio Macedo. Mas o que aconteceu de verdade? O que aconteceu? É, portanto, foi uma ação ofensiva e que eu ia em contra-ataque e ele assinalou-me drible. Não, assinalou-me passos. E eu contestei e disse que eu em contra-ataque a driblar era impossível fazer passos. que é correto. E, de repente, recebi uma falta técnica e, às vezes, se fosse uma falta técnica normal, agora, há gestos que muitas das vezes nós nos alternamos. A falta técnica foi aplicada logo na minha face, na minha cara. Na cara. Portanto, pronto, reagi mal. Sim, senti-se mal. Empurrei o Horácio Macedo e, portanto, ele caiu e foi uma má ação que eu tive naquela fase. Também queria ganhar porque era muito de ouvir derrotas conforme a sua confirmação. Portanto, são coisas que acontecem no despojo. Mas, hoje, esta situação está ultrapassada? No mesmo dia, esta situação foi ultrapassada porque eu tive com Horácio Macedo em sua casa e eu aprendi com o meu falcido pai que tudo na vida o mais importante é pedir desculpas. E, no mesmo dia, eu fiz, fui à casa dele e, portanto, até a própria mãe do Horácio Macedo ficou sem palavras do gesto que eu tomei. E, pronto, tem, tem. Foi muito boa atitude. Muito boa atitude. Obrigado. E, é das coisas que mais admira-me no Miguel. É uma pessoa muito humilde e, também, é uma pessoa vertical. E os homens verticais têm esta atitude. São pessoas muito ponderadas e reconhecem que o caminho é para frente. Ok. Obrigado. Muito bem. Lutonda, a nossa posição ou a posição do Lutonda hoje está em crise e o Lutonda durante muito tempo esteve na formação, ou melhor, está na formação durante algum tempo. Sei que o Lutonda ainda, independentemente de ser, trabalhar com a equipa a senha do Petro Atlético do 1º de Agosto, também é responsável pela formação. Por uma equipa sub-14 do 1º de Agosto. Formação. Sim, sim. Acha que ainda conseguimos ter algum Miguel Lutonda porque, vejamos, tivemos agora o campeonato do mundo, acabamos fazendo moça, fizemos muito mau papel. O que é que acha? O que é que devemos fazer para termos efetivamente bases que jogaram ao nível do Miguel Lutonda? Bem, com relação a formação é aquilo que tenho dito. A formação é uma peneira onde nós peneiramos e vamos escolher os melhores. No escalão de sub-14 é prematuro nós analisarmos se este atleta será a base oposta. Porque em sub-14 todo mundo dribla, todo mundo joga em todas as posições. a partir dos cadetes também é basicamente a mesma coisa. A partir dos juniors é que começamos a especializar a dividir as posições. E, portanto, no escalão de sub-14 é muito prematuro falamos se haverá um base com o Miguel Lutonda. Já no escalão de sênior é aí onde devemos muitas das vezes e já agora temos uma equipa satélite que é a Marinha e, portanto, da Marinha nós temos recebido bons atletas e, portanto, a partir dali nós começamos a trabalhar na posição de base posição de extremo 0-3, 0-4, 0-5 por aí. Porque eu também digo acho que o déficit também nota-se de 11 campeonatos ganham. Nós não temos uma academia a nível nacional. se nós tivéssemos uma academia, por exemplo, no Lubango onde pudéssemos ir buscar atletas em cabine com Nen e trabalhar todos eles nesta academia talvez ali podíamos definir bases extremos impostos. Numa primeira fase o professor Vitruino Cunha defendia que tínhamos que ter bases de 1,90m e, portanto, no primeiro de agosto eu cito um nome que com trabalho é possível que é o Tássio Domingos. Tássio Domingos. O filho do Garcia. Do Garcia Domingos. Jogar na posição 1 é 2 Varia. Sim, varia. Às vezes na posição 1 às vezes na posição 2 e a ideia é ele jogar na posição 1 e, portanto, tem que trabalhar muito. Mais de 1,90m. Sim, sim. A vida é feita a sacrifício. Eu, para atingir o nível que atingi pude trabalhar com o cinto de chumbo e, muitas das vezes como comprei um apartamento não no andar eu subia com dois bidões de 25 litros e enchia a banheira, por exemplo. Também era uma forma de fazer exercício físico com a ideia de ganhar o concurso de smash e com esse tipo de trabalho consegui ganhar o concurso de smash. Portanto, passo essa mensagem aos mais novos que tudo é possível. E também dizer aos mais novos que esta bola tem muita responsabilidade. Essa bola vale milhões se for bem tratada. E eu, tudo o que eu consegui foi através desta bola e através da ajuda de colegas. Portanto, respeitem a bola de basquetebol. Com muito sacrifício. Naturalmente. Muito bem. E agora, por que é chamado de general? Porque, de fato, muita gente não sabe por que o Luton é chamado de general. O grande patrão da cidadela. Sim, sim. O que aconteceu? Diga que a bola quer saber. Eu acho que num derby Petro Pmedagosto, acho não, tenho a certeza, num derby Petro Pmedagosto e o Carlos Contreira como locutor e quero agradecer já o gesto do Carlos Contreira. O grande César. Sim, sim. Olha o general, bola com o general, mais um triplo do general. E, graças a Deus, esse nome foi bem-vindo e ficou. Muito bem. General, o Victor está sempre a tocar na bola, está com saudade da quadra, não é? Eu acho que é sangue. É básico. Então, vamos lá recordar um bocadinho, vamos lá ver, recordar alguns tempos, mas antes disto, eu gostava que passasse pelo ginásio onde está efetivamente a minha colega Madana Piedade, poderá testar a forma física para saber se o general ainda está em forma. Claro que sim, não há problema. Agora, resta saber se vais conseguir jogar contra um comigo. É fórmula, vamos lá. Será? Vamos lá. Seja bem-vindo, Miguel Luton, da sua Madalena da Piedade. Nesta parte, nós vamos testar a sua condição física. Não se importa, não? Não, não, não me importo. E já agora, obrigado por tudo, ok? E para mim, uma mão vai ser recebida por uma campeã. e aí, vai ser bem-vindo. vai ser bem-vindo, e aí, É um pulo! Obrigado! 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 São histórias que ficaram, né? Muito bem! Tenho muitas saudades! Se eu pudesse regressar a ser jovem... Mas essas saudades e esse regresso vamos falar depois do intervalo! Ok! Obrigado! Pois é! Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos! Obrigado! 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 Nunca morra, não é? A vida toda! É o que diria! E falando nisso, Deral, quais os sacrifícios que teve de fazer para tornar-se no grande general e patrão da cidadela? Antes de mais agradecer aos meus pais! Vida difícil! E, portanto, comecei o basquetebol sem tênis, por exemplo! Saía do cruzeiro, no tempo de guerra, rosgas! Saía do cruzeiro, entrava pelo barro operário, Sambizanga, descia, apanhava a linha ferro e subia para jogar na nocaut. E vice-versa! A pé! Todos os dias a pé! Porque eu não podia, muitas das vezes, andar pela via principal, porque é ali onde havia rugas, não é? Para irmos cumprir a vida militar. E foi um tempo muito doloroso, mas continuei. Eu não sabia que havia de ser hoje o general Miguel Lutondo, mas acredito que havia algo, um espírito que dizia, vai, vai! Rós branco com chá, chá com bombom, comia, ia treinar. Saía da nocaut, bebia água, descia. E eu tenho um sinal que a minha mãe deixou de servir comida só num prato. Eu comia com meu irmão, como eu já praticava desporto e acredito que tinha mais fome, ia comendo mais rápido. E mais novo. Mais novo, damos com a colher aqui na testa. Desde aquela fase, a mãe decidiu cada um. No seu prato. Cada um no seu prato. E foi tempo difícil. E através da nocaut, fiz o contrato. E não me esqueço, o contrato foram 10 grades de cerveja e aquilo era repartido por senhas. Em vez de levar a grade para casa, com a senha tu vendias às senhoras e aquele dinheiro podias fazer alguma coisa. A minha vida começou assim. Ajudar a família. Ajudar a família. Onde veio a minha primeira cama, o meu primeiro par de sapatilha, o meu primeiro deck de vídeo foi através do basquetebol. Por isso eu disse, respeitem esta bola. E continuei a trabalhar. A trabalhar, a trabalhar. Chegou uma fase da minha vida que eu disse, eu posso mais. Foi a fase de transição da nocaut para o ASA. E quando transito da nocaut para o ASA, só queria um apartamento. E graças a Deus assinei 3 anos no ASA e comprei o meu apartamento. E eu vivia assim, dentro de casa, sem colchão, sem uma arca, sem um cadeirão. Mas só tinha a minha casa. Continuei a trabalhar. E o Cota Jabila disse, conforme tu tens essa elevação, podes ganhar o concurso de Smash. No mesmo ano apostei. Já me referi os bidons, os cintos de chumbo. Comecei a trabalhar. Ganhei o concurso de Smash. Recebi mil dólares. Naquela fase, Deus iluminou-me e disse, o que é que eu faço? Comprei uma cama para dormir, uma arca para conservar e um fogão para cozinhar. E não pensou no televisor? Não pensei, porque já não havia valores para comprar o tal televisor. E, portanto, a vida é feita de etapas, lutas e conquistas. Cama para dormir, arca para conservar os alimentos e o fogão para cozinhar. No segundo ano voltei a ganhar concurso de Smash, concurso de triplo. Pus um cadeirão e comprei outras coisas. E a vida foi andando. A continuidade até hoje. Que sacrifício, que sacrifício. É, muita luta. Muito bem. Como a vida não é só feita de maus momentos, general, qual foi o momento mais alto em toda a sua carreira? 99. A felicidade. Todos nós queremos. A felicidade. A felicidade. Mandar um abraço aí ao nosso Se Bem. Se Bem. E, portanto, de tudo aquilo que eu fiz, eu acho que 99 foi o boom da minha alegria com relação tudo aquilo que eu fui projetando ao longo da minha carreira. 99. O professor Altura Colotonda assumiu o comando da Seleção. Naturalmente. Era aquele toque. Claro. O presidente foi com o Mário Palma. Foi já com o Mário Palma. Isso foi com o Mário Palma também. Já agora agradecer o professor Mário Palma. Esse era um gesto ofensivo. Nós chamávamos. Põe a cabeça. Põe a cabeça. E claro que todo mundo ria. Quando o general fazia isso era para alertar as forças, ou perdão, a tropa, que era para avançar. Atacar. Atacar. Pronto. Era um ataque, não é? Era um gesto ofensivo e que na qual subiam dois postes. E aquilo era atacar e matar. Ponto. Sim. Era o 04 e 05 que eu aproveitava bem o bloqueio. Que era do Jean Jacques e do Ângelo Vitoriano. Se fosse do Ângelo Vitoriano, pick and roll, ele abria, fazia o pop out e eu fazia o passe. Ponto. Ponto. Triplo. Se fosse o Jean Jacques a rolar, passe picado. Smash. Naturalmente. Grande general. Claro, claro. O patrão da cidadela. Claro, claro. Muito bem. Lutonda, falando nisto, quem é o jogador que mais o admirava na altura que jogava? Aquele jogador que havia aquela simbiose que o Lutonda podia contar, vou assim dizer, admirando. Podia contar, sabia que quando fizesse o passe, ele estava lá para fazer um triplo. Quando fizesse o passe, ele estava lá para efetivamente concretizar a jogada em ponto para a seleção ou para o seu clube. Sim. Propriamente na nocal, era com Afonso Silva. Afonso Silva. Tifon. Tifon. Extremo lançador. Claro. Era sem start. Tifon. E na seleção, vários. 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 Baduna. Vitor de Carvalho. Antônio Turiano. Joaquim Gomes. Tifon. Carlos Almeida. Epa. Aquilo, pronto. Era muitos. Eu me sentia de peito cheio. Vamos para ganhar mais uma fobace. Posso contar com a tropa? Sim, sim. Estou bem. Claro, claro. Lutonda, vamos agora aqui ver e ouvir o que os outros seus colegas falaram sobre si. Bom, eu conheci o Miguel Lutonda em 1983. Jogávamos em equipas diferentes, ele na altura na nocalo e eu na cuca. Foi aí quando alguém de como para ir a nocalo, porque era uma equipa onde esse amigo meu jogava futebol e de como que lá é uma equipa que eu podia me adaptar. E que lá só tem um craque, o Miguel Lutonda. O Miguel Lutonda quem é? É um grande jogador. Foi um grande jogador. Aliás. Uma das faturas que ele tem e que Deus lhe deu e que ele hoje está bem com todo mundo é a humildade dele. Uma pessoa com muita educação. Para mim é uma pessoa sem palavras. Não há adjetivo para qualificar o Miguel Lutonda. Ele está acima de todos os jogadores que eu já convivi com. Ganhávamos aí na nocalo dois nacionais, uma equipa muito humilde, dedicada. Todos vêm da época de esportivo. Nós dávamos uma festa e nesta festa nós escolhíamos os melhores jogadores. Estamos a falar da década 80, atenção, década 80. O Miguel sempre era o MVP de todas as competições, todos os campeonatos nacionais. Ele sempre recebia o prémio. Eu é que oferecia o prémio ao Miguel Lutonda. O Miguel tinha qualidades ímpares. Passando depois pelo Asa, onde nos encontramos e jogámos, conseguindo ganhar dois títulos consecutivos, isto em 96 e 97. Depois, partilhamos super momentos na seleção e no primeiro de agosto, onde penso que foi o nosso top. Nós jogámos na Uila, com a seleção Sena Feminina, fomos convidados para participar num torneio. E perdemos por um ponto. O Miguel chorou. Eu também chorei. Ele abraçou-me. A vida não para por aqui. Ele disse, nós não podemos perder com mulheres. Fiquei sem jeito. Mas foi um momento, sempre foi de alegria. Em termos de decisões, ele foi um líder. Isso é como na vida militar, não é? Alguém para dirigir as tropas. É patente merecida que ele deve ter. Portanto, por tudo o que ele fez no basketball, tudo o que ele passou, pela simplicidade que ele tem, aquilo que ele conquistou com mérito, com sacrifício. É patente que ele merece ter o general. E foi bem entregue. Eu acho que ele é mesmo o general Miguel Luton. E ele, quando fizesse o movimento ofensivo e passasse a bola nos mãos para lançar ou penetrar, se a malta não o fizesse, ele vinha até conosco. Alfonso, eu já fiz tudo. Faz o teu trabalho, lança a bola, confia em ti. Olha, são palavras que nos davam um incentivo tão forte, tão forte. Então é para Miguel, obrigado, eu vou fazer isso. E todos nós, penso, estamos de acordo com este apelido general. Digo a ti, Miguel, que não inventa muito. Mantém teu melhor aquilo que tu já és. Porque nós estamos aqui, eu estou lá para aprender contigo. Continua a ser como ele é, simples, educado, comigo, respeitoso. Eu acho que se fosse um pastor de igreja, Miguel, acho que não havia bancos para todo mundo sentar. E que Deus dê muita saúde. E a família também. Que Deus dê saúde, dê prosperidade, dê harmonia. E aí que dê tudo que tu mereces. Eu estou sem palavras e quero agradecer a força que os meus colegas, este treinador, deram-me. E essa mensagem que foi transmitida dá-me mais força para trabalhar. E, portanto, só quero agradecer. Muito bem. Doutor Onda, sente-se reconhecido por tudo o que fez pelo basquetebol e pela nação anguana? Se eu dizer que sim, estaria a mentir. É aquilo que eu digo e passo a mensagem aos meus filhos que hoje exercem a mesma profissão. Basquetebol. Tenho três filhos que praticam basquetebol. A mensagem que eu passo é que eles estudem para que amanhã possam fazer alguma coisa. Já ontem nós fizemos amor à camisola, tempo de guerra. E acredito que falta alguma coisa. Um bom reconhecimento por tudo o que fizemos pelo basquetebol angolano. Miguel Loutonda, muito obrigado por tudo o que fizemos pelo basquetebol. Eu, em nome do programa Na Quadra com as Estrelas, ofereço ao Miguel Loutonda este garradão de mérito. Sabemos, efetivamente, que não é nada por tudo aquilo que o Miguel fez. Mas, mais uma vez, Miguel, muito obrigado por tudo o que fez por nós. Tudo o que fez por nós, os aficionados pela modalidade. Vê-lo jogar ao alto nível na cidade dela. Ok. Estou sem palavras e quero deixar duas mensagens. Para os mais novos, que acham que não chegam lá, que continuem a trabalhar. Porque ao longo da minha carreira, eu pude receber mensagens negativas, mas continuei a trabalhar. Recebi mensagens de treinadores que disseram que eu não seria jogador de basquete. Eu pude mostrar com trabalho. E, por outra, agradecer o seu gesto. É um gesto simbólico, mas que eu não esquecerei. Conforme disse que há alguém de direito que podia fazer e não faz ou nunca fez, quero agradecer o seu gesto. Continue a trabalhar humildemente. Que nós, os praticantes, estamos com vocês. Esse programa veio para inovar e mostrar tudo aquilo que nós fizemos em prol do basquetebol nacional. Temos aqui também, general, esta camisola que é um brinde do nosso programa para o general. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, general. Pois é, estamos no fim do nosso programa. Foi esta conversa boa com um grande general e patrão da Cidadela, Miguel Pontes Lutonda. Contamos consigo e até a próxima.